A angústia pela espera do julgamento do assassino da filha. Dona Neize conta os dias para que a justiça seja feita. Foram dois anos de tristeza e muita expectativa, mas em todo esse tempo, Neize não passou um dia sequer sem pensar na filha. Na base de muito choro, porque já sou chorona mesmo, né? E eu não vou aguentar ter que ficar frente a frente com eles. A gente está meio que perdido. É tipo, a gente espera muito acontecer a coisa e quando vai acontecer, você fica com medo. Gabriela foi covardemente assassinada aos 24 anos. O crime aconteceu em Novo México, Vila Velha. O autor confesso do assassinato, Tiago Rosa do Sacramento, era namorado da jovem. Ele e o amigo estupraram a jovem, filmaram toda a cena com o celular e ainda mandaram as imagens para a mãe dela. Neize ficou assustada com as imagens e ligou para a polícia. Gabriela foi encontrada sem roupas. Estava caída no chão com sinais de facadas e também um corte profundo no pescoço. O celular estava enfiado na boca da jovem. Dois suspeitos foram presos dias após o crime. Tiago está preso, esperando o julgamento. Neize afirma que a filha conheceu Tiago pela internet e ela não aprovava o namoro. Todas as informações que a gente tinha a respeito dele, era que ele não prestava. Ele era ex-presidiário, tinha envolvimento com droga. Ele não tinha nada de bom. A justiça decidiu esta semana que Tiago vai à júri popular. A data do julgamento ainda não foi marcada. A família da jovem espera por justiça. Mas Neize confessa que ainda tem medo. Um sentimento de impunidade, um sentimento de desprezo. Por que um ficou só preso dois meses? O que é isso, gente? Se você tira uma vida de uma pessoa, se você participa de um assassinato. Pois é, o outro jovem preso na época foi liberado pela justiça. A data do júri popular ainda será definida. Aliar tecnologia e qualidade de vida. Essa interação é cada vez mais crescente em nossa sociedade. Esse foi mais um assunto discutido no Almoço Palestra da Rede Tribuna. Ela realmente dominou o mundo. Sem a tal tecnologia, o planeta praticamente para. Basta lembrar da angústia que é ficar sem internet no celular, por exemplo. Por ano, são gastos no mundo mais de um trilhão de dólares em investimentos tecnológicos. Inovações que contemplam vários segmentos da sociedade. E um dos maiores desafios é reunir toda essa oferta para promover uma melhor qualidade de vida. E esse foi justamente o tema do evento em Pratos Limpos, promovido pela Rede Tribuna. O palestrante e especialista em desenvolvimento econômico e inovação, André Gomidi, destacou a importância de se integrar todas as plataformas tecnológicas para se criar cidades inteligentes e humanas. São cidades que usam a tecnologia para funcionar de maneira mais ágil, de maneira mais transparente, trazendo a população para participar junto com a administração pública de como é o desenho dessa cidade, de uma maneira que a gente gere mais qualidade de vida. Como referência no setor de comunicação, a Rede Tribuna está antenada nessa moderna tendência. A comunicação se altera todo dia, toda hora e a gente tem que estar aí atento para prender a atenção de vocês, nossos telespectadores, dos nossos leitores. Então a gente tem que estar conectado, ligado, plugado nas cidades inteligentes, que é o tema de hoje. O almoço-palestra reuniu empresários e representantes de órgãos públicos. O tema agradou. Tecnologia, cidades inteligentes, é um tema que é um tema apaixonante, porque as pessoas que mexem com tecnologia veem esta oportunidade de usar tecnologia para melhorar a condição de vida dos demais como um ato de grande utilidade. Quer dizer, todo profissional que se vê envolvido com aspectos humanos na sua profissão, ele se sente muito mais recompensado. A tribuna é muito feliz na escura do tema, que coloca luz sobre essas questões que envolvem o nosso dia a dia e que são tão importantes para a nossa vida ser um pouco melhor, no dia a dia das cidades, especialmente. E Vitória já está nesse caminho. O projeto visa promover a evolução de cidade digital para inteligente por meio da iluminação pública, que irá interligar vários sistemas tecnológicos. O Brasil precisa participar desse mercado. Vitória está muito bem posicionada. Vitória é uma das dez cidades que hoje estão contempladas num acordo que a gente tem com a Comissão Europeia. Então, assim, a gente tem a expectativa de que até 2030, dez cidades brasileiras já poderão ser consideradas cidades inteligentes e humanas. E Vitória, certamente, é uma delas. O próximo Almoço Palestra acontece no dia 22 de setembro. O palestrante é Paulo Paiva, que vai falar sobre os desafios para a retomada do crescimento econômico no Brasil. E a seguir, câmeras flagram bandido armado assaltando loja no norte do estado. A gente já volta. Imagens mostram o momento em que um bandido armado invade uma loja em Linhares, no norte do estado. O homem de camisa azul e calça jeans entra na boutique com uma faca e ameaça as funcionárias. A ação dura menos de um minuto e o criminoso sai da loja com R$ 350,00 em dinheiro e celulares. Mas ele se deu mal. A polícia foi acionada e acabou prendendo o suspeito no mesmo bairro. Todo o material foi recuperado. O bandido foi encaminhado à delegacia do município. E a gente fica por aqui. Para você, boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.